Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Olivetec. Bom, pessoal, nesse vídeo eu vim mostrar para vocês um aplicativo que vocês podem estar acompanhando as eleições do segundo turno em tempo real. O nome do aplicativo é esse aqui, Resultados. Eu vou estar deixando o download dele aqui na descrição do vídeo. Vocês vão estar entrando nele. E aí, ao vocês entrarem na primeira página, já vai aparecer os dois candidatos à presidência do segundo turno. Aqui acima também tem a opção do Brasil, vocês vão estar clicando. E vocês podem estar adicionando o seu estado de acordo com a sua região. Vou colocar aqui São Paulo, confirmar. E aqui eu consigo ver tanto os candidatos à presidência como para governadores. Vou estar deixando aqui Brasil mesmo, porque assim eu consigo ver todos ao mesmo tempo. Mas você pode estar adicionando lá seu estado de acordo com a sua região, tá bom? Na opção segundo turno, vocês podem estar vendo a apuração do primeiro turno. Aqui aparece todas as apurações, os candidatos que estão no segundo turno, quem não foi eleito no primeiro turno, a quantidade de votos, a porcentagem. Mostra tudo direitinho para vocês. Eu vou estar voltando aqui na opção segundo turno. E vou estar vindo aqui na segunda opção, pessoal, totalização. Aqui também aparece para vocês o cargo, que é para a presidência, o número de vagas para a presidência, é a total de sessões, quantas sessões foram apuradas, quantas não foram totalizadas, quantas sessões não foram apuradas. Aqui também tem a opção de votação, não está aparecendo aqui. Tem votos válidos, anulados, nulos, em branco, tudo direitinho para você, quantas pessoas compareceram, quanta abstenção, ou seja, a abstenção, quantas pessoas justificaram o seu voto, não foi votar. Eu vou estar clicando aqui no primeiro turno para mostrar para vocês como fica. Aqui, pessoal, aqui mostra direitinho quem compareceu, quantas porcentagens, quantas pessoas não foram votar, justificaram o seu voto. Aqui mostra também votos válidos, nulos, em branco, tudo direitinho, você consegue acompanhar em primeira mão. Mostra tudo direitinho, vocês conseguem acompanhar em primeira mão, em tempo real. Eu vou estar voltando aqui para a opção segundo turno. E bom, pessoal, isso foi mais um vídeo do canal. Se vocês gostaram, curta e compartilhe. Para quem não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe aquele like e até o próximo vídeo.